O diagnóstico de taurodontia altera o plano de tratamento de um molar permanente em caso de necessidade de tratamento endodôntico? Para você, colega endodontista? Olá, eu sou a doutora Mayara Viandelli, Red do Departamento Científico do Grupo Ciro, e estou aqui para falar com você sobre taurodontia. A taurodontia caracteriza-se por uma falha em relação ao desenvolvimento, onde há uma alteração na invaginação da bainha epitelial de Hertwig em relação ao seu nível normal, caracterizando-se por um corpo e câmara por par mais ampliados. Através do exame por imagem, é possível detectar essa condição. Essa anomalia dentária acontece principalmente em dentes multirradiculares, em especial molares permanentes, onde é possível observar uma característica em relação ao deslocamento do soalho da câmara por par, fazendo que tenha-se uma impressão de uma câmara por par um pouco mais ampliada, onde tem-se um terço médio e um terço cervical mais amplo, e a impressão de raízes mais curtas em relação ao terço apical. Note, através da tomografia computadorizada, essa caracterização em relação ao terço apical bastante encurtado em relação a essas raízes. Aqui a gente observa a característica de uma câmara por par bastante ampliada, com esse soalho da câmara por par deslocado para essa região apical. Você, colega endodontista, quando recebe um laudo com essa condição da taurodontia, sabe o que fazer diante dessa condição? Conte-nos aqui nos nossos comentários, ou se tiver alguma dúvida, acesse o nosso blog através do link disponível na nossa bio. Tchau. 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 Tchau.